Estamos no ar com mais um Pode Prozear. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que todos nós precisamos saber um pouco mais a respeito desse assunto e nós vamos juntos ser mais bem informados. Nessa entrevista com a doutora Ana Basso, que é advogada e está aqui conosco. Ana, obrigada pela participação aqui conosco. A gente vai falar sobre LGPD. Manuela, o que é isso? Lei Geral de Proteção de Dados, que está completando cinco anos da criação, é isso, Ana? Isso, cinco anos da publicação. Tá, da publicação dela então. Isso, ela foi publicada em agosto de 2018 e ela entrou em vigor a partir de agosto de 2020. Por que essa demora? Justamente para as empresas terem tempo de se adaptar. Então, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está trazendo vários novos conceitos para uma prática empresarial e também de instituições públicas. Então, a gente começa a falar de dados pessoais, dados pessoais sensíveis, base legal. Então, são situações que não eram, não fazem ainda parte da realidade de muitas empresas e muitas instituições públicas. Então, pensou-se que nesses dois anos seriam dois anos para as empresas se adequarem a essa nova realidade. Muitas ainda não conseguiram. É, já se passaram cinco anos e muitas ainda não conseguiram. Essa é a verdade, né? Infelizmente. Infelizmente. Porque isso, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala de tantas coisas pequenas que envolvem o nosso dia a dia, o meu, o seu, o de você que está nos assistindo, como por exemplo, o compartilhamento de uma informação nossa, um compartilhamento de número de telefone, né? Sim. O dado pessoal, né, que essa lei vem proteger, ela engloba várias situações como o nosso nome, o nosso CPF, muitas vezes o e-mail, o IP do computador, a placa do carro, o seu endereço. Por quê? Porque são dados que podem te identificar diretamente, como por exemplo, o seu nome ou dados que, unidos, eles podem vir a trazer essa identificação de quem que é a pessoa. Então, por exemplo, se eu sei o seu endereço e eu sei a placa do seu carro, eu posso saber que essa pessoa é você. Então, juntando essas informações, eu consigo identificar. E no nosso dia a dia, a gente tem situações diversas, onde a gente recebe contato de WhatsApp, mensagem de celular, ligações de pessoas que a gente desconhece, que a gente não tem nenhum tipo de relacionamento e mesmo assim está nos abordando porque teve o acesso ao nosso dado pessoal. Teve aquele compartilhamento de informação, né? Às vezes aquela empresa que entra em contato com você, tem seu e-mail, seu telefone, você fala de onde veio isso, né? Eu nunca comprei ali, nem faz parte de algo que eu consumo, mas pode ser que tenha havido esse compartilhamento, que é proibido. Isso. A legislação, ela vem trazer, um dos pontos que ela vem regulamentar é essa questão de compartilhamento de dados. Então, hoje, para eu poder compartilhar o dado pessoal, por exemplo, dos meus colaboradores, dos meus clientes, dos meus fornecedores, eu preciso ter uma justificativa, eu preciso ter um contrato que fundamente esse compartilhamento, eu preciso ter uma relação ali comercial estabelecida que justifique por que esse compartilhamento está acontecendo. justamente para evitar essa situação. Eu não tenho expectativa de contato. Por que essa empresa está me contatando? Por que essa pessoa está entrando em contato comigo? A gente está falando de uma coisa pequena, Ana, mas que a gente precisa conscientizar a população de que a gente não tem que ficar aceitando nem mesmo essas coisas incômodas e pequenas. De que maneira que a população pode ajudar para que isso não aconteça mais? Por exemplo, está me incomodando, está tirando meu sossego, está tirando meu tempo, o que eu posso fazer? Então, nós, como cidadãos, nós somos titulares de dados e nós compartilhamos os nossos dados o tempo inteiro. Então, uma vez que existem situações que estão nos incomodando, nós temos que entrar em contato com aquela pessoa ou com aquela empresa e solicitar o contato do encarregado de proteção de dados. Então, se for uma empresa muito pequena, talvez ela não tenha necessidade por lei de ter um encarregado de proteção de dados. Mas a grande parte das empresas, de médio e grande porte, ela tem sim uma exigência que cumprir essa exigência, que é uma exigência da lei. Entendi. Então, esse titular, esse encarregado de proteção de dados, você vai falar, olha, estão me ligando, estão me mandando e-mail, eu tenho o direito de saber por que você tem os meus dados, como os meus dados estão sendo tratados e até pedir a exclusão desses dados. Entendi. E se isso não acontecer, aí pode ir até para a esfera judicial, por exemplo? Pode ir para a esfera judicial, mas aí a gente tem que tomar cuidado para ver se teve algum dano. Ah, tá bom. Eu tenho que comprovar esse dano, mas, por exemplo, eu posso comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados para ela fazer uma investigação administrativa. Dependendo da situação, eu posso abordar o próprio PROCON. Então, existem várias ferramentas hoje que estão disponíveis para que o titular de dado tenha esse direito previsto na LGPD garantido. E por isso a importância da gente saber o direito que todos nós temos. Agora, Ana, também vai muita questão assim, eu estava trocando ideia com a Ana um pouco antes da gente começar a entrevista e ela contou para mim de um caso, por exemplo, de que às vezes a gente deixa um currículo, né? Hoje em dia é fácil a gente enviar virtualmente. Mas vamos supor que você deixa o currículo físico ali no papel. E aí, de que maneira que isso vai ser guardado ou até excluído depois, né? Porque até aquele dado que está ali no papel, se ele for usado como rascunho, está aferindo a lei, né? Isso. Uma vez que eu entrego o currículo em uma empresa, estou gerando uma relação de confiança, porque ali tem meu nome, meu telefone, meu e-mail, meu endereço, minha foto. Então, essa empresa que está recebendo esse documento, ela tem que ter um processo interno de segurança desses dados, justamente para não acontecer o que a gente viu que aconteceu já não foi uma vez só. Em supermercados, por exemplo, que recebem os documentos físicos, grandes lojas de varejo e depois estão utilizando como rascunho, deixando exposto nas gôndolas das lojas. Então, assim, e qual que é um dos maiores problemas? A gente tem visto, principalmente depois da pandemia, que aumentou o número de fraudes, principalmente fraudes eletrônicas. Então, a partir do momento que você recebe uma ligação, a pessoa sabe que eu sou cliente de um determinado banco, e ela vira e fala, ah, Ana, aqui é a pessoa do banco tal, eu estou te ligando para confirmar seu endereço, o endereço é esse, o CPF é esse, o telefone é esse. Uma vez que ela tem os seus dados e você não conhece a pessoa que está do outro lado, você gera uma relação de confiança. Não, realmente é do banco, ela tem todos os meus dados. E aí é onde entram aqueles golpes virtuais que estão acontecendo cada dia mais, infelizmente. Ana, do mesmo jeito que a empresa tem a obrigação de proteger a informação do funcionário, do candidato, o que quer que seja, quem trabalha em uma empresa também não pode vazar informação. Por exemplo, aqui na Record eu sei de algumas informações, vamos supor que a gente trabalha com alguma notícia sigilosa, alguns detalhes. Eu não posso sair informando isso para os outros porque é uma responsabilidade também, não é minha? Sim, e aí uma vez que nós vamos adaptar, por exemplo, a Record a esse programa de governança de privacidade de dados para adequar a LGPD, a gente vai estabelecer, por exemplo, cláusulas no contrato de trabalho, nós vamos oferecer treinamentos, nós vamos criar políticas internas. Então existe todo um processo de adequação que é realizado justamente para que todos os colaboradores conheçam os limites, até onde eles podem ir ou não, que tipo de informação pode ser compartilhada ou não e com quem pode ser compartilhada. Depois que a lei começou a valer, nós já temos alguma sanção no sentido de punição, de alguma determinação, alguma decisão que já aconteceu para a gente trazer como exemplo aqui para os telespectadores? Sim, nós temos uma que é bem relevante, que eu acho que é interessante a gente falar, que foi uma sanção judicial. Então um cidadão de um município do interior de São Paulo teve os seus dados de saúde, que são dados sensíveis pela LGPD, disponibilizados na internet. Alguns colegas de trabalho viram que ele era portador de HIV e isso gerou uma discriminação interna na empresa, isso gerou até a demissão dele da empresa. Então ele entrou judicialmente e a prefeitura foi obrigada a indenizá-lo, então essa é uma sanção na esfera judicial e nós tivemos também agora, no dia 6 de julho, uma sanção administrativa, que foi a primeira sanção aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi justamente com uma empresa de pequeno porte, que ela foi punida com uma multa de R$ 14.400. De pequeno porte, hein? Isso. E por quê? Porque ela estava, ela foi, o caso dela, ela estava fazendo compartilhamento de listas de WhatsApp para fins de eleição. Então a gente tem que tomar... E aí, desculpa eu te interromper, Ana, porque aí a gente entra num outro contexto, né? A lei, ela não se limita a isso, a essa proteção de dados, porque isso pode gerar, enfim, como a gente viu inclusive com polêmicas envolvendo redes sociais, né, famosas no mundo inteiro, pode gerar uma repercussão internacional e questões que podem chegar até a decisões que envolvem o futuro do país inteiro, né, por exemplo. É. Essa lei, ela foi criada justamente nesse contexto internacional, em que vários países, e principalmente a União Europeia, ela criou uma legislação, né, que é o Regulamento Geral da União Europeia e vários outros países estão criando essa legislação. E o que que estava acontecendo com o Brasil? O Brasil começou a perder competitividade quando comparado com outros países da América do Sul. Então, por exemplo, uma multinacional, por que que ela vai vir para o Brasil e não para o Chile? Não para o Peru e não para a Colômbia e não para a Argentina? Eles começam a analisar como que está a questão de proteção de dados nesses países também. E agregado a isso, a gente tem toda a questão do avanço da tecnologia. Então, hoje nós temos, no nosso celular, nós temos diversos aplicativos, nós compartilhamos dados de localização, nós compartilhamos fotos, nós fazemos aquelas simulações, ah, como que eu era criança, como eu sou mais velha, e tudo isso são captação de imagem, captação de dado pessoal, porque eu estou pegando a biometria. E tem a questão de influenciar politicamente. Então, por exemplo, eu começo a conhecer, a monitorar o seu comportamento, eu sei o que que você gosta e o que você não gosta, e eu vou direcionando, ah, não, essa pessoa é de direita, então eu vou direcionar cada vez mais coisas de direita, de direita, de direita, e a pessoa vai criando e vivendo naquela bolha. Exatamente. E isso pode sim, a gente tem diversos documentários, depois eu posso até te passar e vocês compartilharem, que tratam sobre casos reais no mundo de influências políticas voltadas para a utilização de dados pessoais. Olha que perigo que é isso, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, assim, muitas vezes, a gente falou muito sobre isso em véspera de eleição, foi uma eleição muito polêmica, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente lê, tudo que a gente recebe, tudo que a gente compartilha, justamente por isso. Tem a questão das fake news e tem a manipulação que acontece, né? Não é segredo para ninguém que quando você entra, vamos supor aqui, falando de uma coisa de futilidade, eu quero comprar um telefone. De repente, começa a surgir um monte de propaganda de telefone nas suas redes sociais. Ou seja, aquela rede social já é programada para me direcionar para aquilo que eu estou procurando. Então, se eu estou procurando, por exemplo, do partido de direito ou de esquerda, eles vão começar a mandar. E se for algo criminoso, digamos assim, vai ser manipulado, né? Sim. E um ponto que é importante que você comentou, por que que isso acontece? Hoje existe uma ferramenta que chama Cookies. E quando você entra, por exemplo, você vai acessar um novo site, vocês já devem ter observado. Ah, você aceita os Cookies, você rejeita os Cookies. Quais Cookies que você autoriza? Uma vez que você aceita de forma ampla, eles estão rastreando toda a sua movimentação ali dentro daquele site. Os Cookies, então, são o acesso que aquele site, aquela página vai ter as suas informações ali, é isso? Isso, eles são, por exemplo, pequenos monitoramentos que são feitos do que você está fazendo, de forma simplificada, né? Do que você está fazendo naquele site. Então, por exemplo, assim, existem Cookies que são aqueles Cookies essenciais, que é mesmo só para o funcionamento da página. Existem Cookies que vão justamente monitorar toda a sua movimentação, as suas pesquisas para depois te direcionar questões de marketing. Então, uma vez que a gente começa a acessar os sites, vocês vão perceber, acesse a nossa política de privacidade, aceite ou rejeite os Cookies. Tudo isso são consequências da LGPD. Essas empresas estão se adequando para poder estar em conformidade com a lei geral. Mas aí entra a questão, a empresa está se adequando, mas a população no geral não sabe nem o que está fazendo, porque normalmente tem até meme na internet, eu aceito o Cookies, não sei nem que Cookies é esse, ninguém lê as políticas de privacidade no geral, né? Que são contratos enormes, são páginas com um monte de letrinhas miúdas, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem. Por isso que é importante a gente ter momentos como esse, para trazer um pouco mais de informação para a população. E uma atenção é analisar os Cookies. Se tiver a possibilidade de restringir e deixar somente os Cookies essenciais, é melhor. Entendeu? Por exemplo, sempre que você for compartilhar os seus dados, os dados de criança e adolescente, sempre tentar identificar como que vai ser a utilização desses dados. A empresa também tem a obrigação de não fazer politicasinhas com letras pequenas, com letras onde não vai ser compreendido. Então, isso também é uma obrigação do lado da pessoa que está coletando esses dados. E, gente, evitar o máximo compartilhamento de documento, de informações via WhatsApp. É, tem que tomar muito cuidado. Ana, só para a gente finalizar, que o nosso tempo está quase acabando, você acha que ainda, apesar de sim, né? A lei estipular tudo isso, essas regras que nós precisamos até nos encaixar muito nisso e procurar saber mais sobre isso, você acha que ela ainda é falha? Porque a evolução de tudo isso é muito rápida, né? Sim, o desenvolvimento tecnológico e a adequação das empresas realmente não estão alinhados. A gente vê que cada vez mais novos aplicativos estão surgindo, uso de biometria, por exemplo, para acesso a prédio, para acesso de contas bancárias e a população ainda não está acompanhando todo esse desenvolvimento. Então, é muito importante a gente entender como os nossos dados estão sendo utilizados para tentarmos nos protegermos ao máximo diante desse cenário com um avanço tecnológico tão grande. E como você disse, tem a gente que falar sobre isso. A gente deveria ter até campanhas sobre isso, né? Porque, infelizmente, a gente tem milhares de pessoas sendo lesadas diariamente com golpes e com ações como essas que entram justamente nessas brechas, né? Nessa desinformação, muitas vezes, por parte da população. Ana, obrigada pelo nosso bate-papo. Aposto que não está tão interessante, eu estou aprendendo tanto com isso aqui também que eu ficaria com você há muito tempo, mas o nosso tempo é curtinho. E aí, depois, a gente vai marcar, então, ali, os documentários que você citou para a gente poder incentivar e ensinar um pouco mais a população a respeito disso. Ótimo, eu que te agradeço. Obrigada. Obrigada. Esse foi o nosso Pode Prozear de hoje. Obrigada. 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 O que é isso?